Oi, miga! Tudo bem por aí? Começando um vídeo novo aqui no canal com você. E hoje eu venho trazer pra vocês alguns looks plus size e inspiração pra Réveillon, miga. Réveillon pra quem gosta de passar o ano novo com tudo branquinho, hein? Então, nesse vídeo a gente só vai ter looks na cor branca. Todos os looks que eu pensei, então, são all whites e espero que vocês gostem bastante. Preparei esse vídeo com muito carinho. Uma de vocês pediu esse detalhe esses dias. Miga, quero ver gorda vestida com roupa toda branca. Miga, tá aqui o vídeo, então. Bora lá comigo? Gente, lookinho todo branco, então. Esse daqui eu compus com uma saia midi. Ela é da coleção da Preta Gil, lá da C&A. E ela faz par com aquele cropped maravilhoso que vocês amaram do vídeo de semana passada, que são looks pra festa da firma, que é esse aqui que eu tô usando. Eu vou deixar o link aqui se você ainda não vê esse vídeo, tá? Então, assim, não sei ainda se eu gostei dessa saia. Eu comprei justamente pra gravar esse vídeo e, de repente, pra ficar comigo, né? Pro ano novo. Mas eu acho que eu não vou ficar, porque eu achei que ela marca um pouco, sabe? É... Não me senti... Achei ela um pouco transparente, amiga. Não me senti confortável pra usar sem calcinha. Enfim, achei que ela marca bastante. Mas vamos lá, deixa eu te mostrar esses detalhes aqui. É... Croppedzinho, então. Aquele perfeito da semana passada. Ele é ombro a ombro, ó. Faz esse decote lindo aqui na gente, ó. Manguinha, ciganinha. E aqui começa a nossa saia. Nossa saia bem alta, tá vendo? Cintura alta. E ela é cheia desses detalhes. Ela também é nesse tecido bem levinho, ó. Dá essa leveza no look. E aqui nos pés eu combinei com uma rasteira. Que é uma rasteira de cordinha também, amarradinha na perna. Ela é igual a minha azul, que eu mostrei pra vocês esses dias. Tava louca por uma sandália dessa na cor dourada. E acho que eu encontrei uma pra chamar de minha, amiga. Essa daqui eu peguei na Black Friday. Tava com preço ótimo. Acho que eu não vou trocar ela não, viu? Ó, pra vocês verem mais detalhes dela. O que eu não gostei dele foi essa região aqui mesmo, sabe? Da calcinha. Tô pensando agora, talvez você usasse uma calcinha mais alta, né? Não sei. Mas foi esse detalhe mesmo que eu não curti, amiga. E aí, você curtiu esse lookinho aqui? Você usaria? O que você achou dele, hein? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixando o número dos looks aqui embaixo. Pra vocês detalharem pra mim qual o número que vocês gostaram mais, tá bom? Vamos lá pro outro. Gente, mais um look plus size, todo em branco. Esse daqui eu combinei um short. Eu já mostro os detalhes dele pra vocês. É um short de cintura alta também. Olha, ele pega aqui na minha cintura, tá vendo? É... Coloquei uma camisa branca, manga longa. E aí, o que que eu fiz? Eu fechei ela até em cima. Eu já te mostro os detalhes. Aqui nos pés eu coloquei a mesma sandália de tiras. Eu colocaria um escarpão de salto se eu tivesse, mas eu não tenho. Vou deixar aqui a sugestão aqui do ladinho pra você. É... Aqui, ó. Eu fechei a camisa. Coloquei um colar, tá vendo? Bem bonito. Mais elegante aqui. Prendi o cabelo aqui no coquinho abacaxi. Eu acho que pra dar um charme, sabe? Me alonga também, né? Dá aquela sensação que eu sou mais alta um pouquinho. E ficou assim nosso lookinho. Ó, deixa eu mostrar os detalhes. Aqui eu adoro essa golinha fechada, assim. Fica mais clássico o look, sabe? Mais clássicozinho o look, sabe? Aqui os detalhes do shortinho. Ele é nesse tecido em lese, sabe? É esse lese que estão vendendo agora, que é um lese bem mole. Ó, veste assim no corpo. E aqui a mesma sandália, gente. Achei que deu um charme essa sandália no look. Deu um toquinho de modernidade, né? Mas eu colocaria com escarpão bem alto, hein? Acho que ia ficar maravilhoso. Minha amiga, você curtiu ele? Você usaria? Sei que é um look diferente, é um look mais clássico. Não sei se todo mundo vai curtir. Vocês me contam aqui depois, tá bom? Tô deixando o número dele aqui embaixo. Minha gente, mais um lookinho all white. Olha, esse daqui eu me imagino super lá na contagem, hein? Cinco, quatro, três, dois, um... Feliz ano novo! Miga, esse look é mais minha cara impossível. Combinei aqui o mesmo shortinho. Eu tenho poucas peças no branco, parte de baixo. Então se prepara que você vai ver ele bastante aqui esse vídeo, tá? Miga, eu sou blogueira pobre. Me viram como eu posso, hein? Aqui vocês não vão ver infinidade de roupa, não. Porque, né, não tenho como ficar comprando tanta roupa assim pra fazer os vídeos, sabe? Mas vamos lá. Parte de cima. Coloquei uma blusinha de malinha. Coloquei aqui mixinha de colar pra dar uma profundidade a esse colar mais longuinho, sabe? Criu aqui um decote imaginário. E essa blusinha, ó, super charmosa. Tem um detalhezinho de lese aqui. Tá vendo, né, manguinha? Ela é linda, amiga? É uma fofura. Aqui nos pés, eu combinei e coloquei uma corzinha. Coloquei essa sandália fininha no azul, ó. Ficou bem lindo. Amiga, amei. Amei. Se você quiser jogar um blazerzinho aqui por cima. Mas, né, esse desenho faz calor, né, amiga? Então, assim, nem coloquei o blazer por isso. E também, gente, tem o detalhe ali da manguinha da blusa. E aí, você curtiu esse look? Você usaria, amiga? Gente, mais um lookinho à white. E esse daqui, assim, maravilhoso, perfeito. Ganhou meu coração, vocês não têm noção. Que look delicado. Miga do céu. Que look sofisticado. Amei. Amei. Deixa eu mostrar os detalhes já. Ó, compus com a minha sandália nude. De sempre. Que eu uso sempre aqui nos vídeos. Aquela saia perfeita, maravilhosa. Ela tem as riscas de giz também, ó. Igual o cropped. E aqui, ó, compus com uma regata que eu uso no dia a dia pra trabalhar a gola alta, com a mão mesmo. A regatinha da Cisla, a saia da C&A. Eu até ia prender o cabelo, mas eu achei que combinou mais solto, miga. Nossa, amei esse look. Apaixonada, amiga. Me sentindo muito sereia com essa saia. Jura que vocês não gostam de saia midi? Eu fico inconformada quando eu vejo comentário de vocês. Miga, a saia midi pra minha vida. Ó, que look lindo. Amei, amei. Amei, já queria um rolê bem sofisticado pra eu ir hoje usando esse look, hein. Me conta aí nos comentários se vocês também se apaixonaram por ele igual eu. Miga, então são essas nossas opções de looks plus size pro Réveillon. Tudo em branquinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito. Queria ter trazido opções com calças também, mas eu confesso pra vocês que eu não encontrei uma calça branca que ficasse legal em mim, sabe? Pra eu comprar e eu não tenho aqui em casa, então eu vou ficar devendo com a calça branca. Mas assim que eu encontrar ela, que eu tiver com uma grana, eu compro e trago aqui a sugestão pra vocês também, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários qual que foi que você mais gostou. Se você tiver sugestão pro próximo vídeo, me deixa aqui nos comentários também, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo, hein. Tchau!